Saiu no editorial de Estadão um comentário interessante que eu não tinha tido atenção específica quando li a reforma tributária, que na verdade é toda uma fundamentação que a reforma tributária chega num momento em que o país está num grande grau de desenvolvimento e temos que desonerar o custo do investimento, com isso reduzir a tributação sobre investimento, mas se lê no texto da reforma vê que essas implementações vai começar a desoneração do ICMS em 2010 e vai reduzindo paulatinamente até 2015, a Folha do Salado até 2016, a Folha do Salado também vai ser reduzida por um projeto de lei que vai ser enviado 90 dias depois que for aprovada a emenda, se for aprovada a emenda, que a partir de 2010 também vai reduzindo paulatinamente até 14%, creio eu, que vai até 2015 também, então me parece que essa reforma não vai resolver grandes problemas agora para o momento. Eu sei que você está num ano um pouco pessimista, com visão pessimista, porque o Corinthians caiu para a segunda divisão, mas caminhando para encerrar a nossa entrevista, o nosso bate-papo foi ótimo, excepcional, falamos sobre tudo, e você como advogado atuante, que está conversando com o empresariado o tempo todo, que está vendo esse mundo dos negócios, vendo essa demanda do empresariado, de construtor, da gente querendo produzir, realizar o Brasil e ver esse sistema tributário problemático, que soluções, eu sei que é difícil essa pergunta, mas que soluções você consegue enxergar? Eu sei que o grande entrave é político, em grande parte, mas você consegue enxergar alguma, apesar dessa situação toda, alguma perspectiva positiva de estar simplificando alguma coisa, ou estar tentando tomar medidas que possam efetivamente ajudar no desenvolvimento nacional nesse momento, através do sistema tributário? Olha, eu acho que esse é um desafio que está presente e que tem que ser enfrentado. Na verdade, nós temos sempre aquela pretensão grande de mudar todo o sistema no plano constitucional e criar um sistema maravilhoso já a partir da Constituição Federal, novo, diferente, etc. Talvez se a gente tivesse trilhado nos últimos anos o caminho de simplificar a legislação infraconstitucional, paulatinamente, pouco a pouco, nós já tivéssemos feito a reforma tributária com muito menos trauma do que se exige e se requer hoje. A legislação foi se complicando no plano infraconstitucional de tal forma que hoje um projeto de reforma tributária para simplificar a tributação no Brasil tem 127 dispositivos constitucionais, que no plano infraconstitucional vão gerar mil e tantos dispositivos, ou 12 mil e tantos dispositivos e, portanto, o que se avizinha, o que se apresenta é algo que tende a ser mais complexo do que aquilo que existe hoje e com essa perspectiva de inserção no nosso ordenamento muito a médio e longo prazo, o que é efetivamente contraditório com o discurso de estamos no momento ideal, é a hora e agora, etc. Se a hora e agora, o sistema teria que ser pensado para vigorar também muito rapidamente e não é isso que está nos planos, que está no papel em relação à própria reforma. Trata-se efetivamente de um plano para longo prazo e a crise está instalada, a gente já está vendo a crise hoje e pode ser que realmente daqui a três ou quatro meses nem se possa falar que o momento é mais ideal. Sem dúvida. Mas eu queria uma palavra de alento, uma palavra de esperança. Na verdade, eu diria que o que há de alento nisso tudo é o próprio debate sobre o tema. Ainda que não tenha se dado da forma ideal, da forma como eu imagino que deveria ter ocorrido, dessa vez o projeto não saiu da Receita Federal, mas saiu do Ministério da Fazenda, órgão ao qual a Secretaria da Receita Federal está vinculada, quer me parecer que a propositura de um projeto de reforma vai dar em sejo ao debate e o que se espera é que esse debate seja produtivo, seja profícuo, que se caminhe para um consenso no qual todo mundo aceite perder um pouquinho para que dentro de um processo de simplificação da legislação a gente tenha condição de fazer com que a economia continue a crescer e os resultados positivos em matéria de arregadação advenham do crescimento da economia e não do crescimento da carga tributária. É, isso é verdade, Paulo. Nós acompanhamos no dia a dia aí das notícias do jornal que o governo vai prestando contas aos poucos, vai colocando os problemas da falta de uma legislação intraconstitucional para discutir a reforma tributária. E o fato que foi ótimo, o assunto que tem entrado em pauta é que a gente está discutindo mais sobre a reforma tributária. Acho que o caminho é esse, acredito que também não saia a reforma tributária agora. Talvez seja um projeto para ser pensado, ser gerido e ser proposto para o próximo presidente da República. Normalmente, o primeiro ano de mandato é o ano em que temas dessa magnitude, dessa natureza, têm boas chances de serem implementados e prosperarem efetivamente. Paulo, e para encerrar nossa entrevista com você falando, tem uma série de alunos que se encantam pelo direito tributário, por essa complexidade que ele oferece, é um direito que tem estatura constitucional, mas ao mesmo tempo ele entra na complexidade do direito administrativo, não deixa de enfrentar todas as complexidades do direito processual civil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, para nós encerrarmos, sobre como é que é o perfil de um tributarista, como é que é o dia a dia da sua atualização, o que você tem que estudar, o que você tem que conviver, com o que você tem que enfrentar. A sua formação é especial, porque além de ter uma formação densa, teoricamente dentro do direito, você também tem a formação de administrador de empresas. O que é ser um tributarista? Como é ser um tributarista? Olha, eu diria que quando, toda vez que... Ou um artista, como eu disse no começo da minha entrevista, como é que é ser um artista do direito tributário? É comum nos meios acadêmicos, genericamente, em todas as áreas do conhecimento humano, a máxima de que o aluno, o estudioso, o profissional dessa ou daquela área de atuação, tem que estar sempre estudando, tem que estudar sempre, a vida inteira. E essa máxima, essa verdade universal, ela é fortemente aplicável à matéria tributária, seja porque ela não seria diferente de nenhuma outra área do conhecimento humano, seja porque em matéria tributária, realmente, a gente tem novidades efetivas diariamente. A produção legislativa nesse país em torno da matéria tributária é algo indescritível. E, realmente, quem pretende atuar nessa área tem que ter esse compromisso de, ao menos, tentar diariamente eliminar um pouco do prejuízo, procurando conhecer estruturalmente toda a matéria, a partir dos fundamentos de teoria geral do direito, filosofia do direito, e, a partir desses conhecimentos sólidos, procurar ir entendendo, interpretando todo esse plexo normativo, que é gigante, de modo a oferecer soluções para os seus clientes, para os seus amigos, empresários e para os seus alunos também, diante de um tema tão denso, tão complicado, tão relevante. E, encerrando de vez a entrevista, um assunto que você fugiu o tempo todo. E o Corinthians tem a inovação. Estamos em segundo lugar no Campeonato Paulista, com a liderança e o título do Campeonato. Paulo, muito obrigado. Entrevista extraordinária. É isso. Muito obrigado. 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 Obrigado.